E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje é um dia pra agradecer a Deus, agradecer a vocês que me acompanham, porque hoje a gente tem uma grande conquista aqui no canal. Algo que eu já fui várias vezes na loja ver pra comprar, eu já usei emprestado, já peguei no arroba, já fui até tirado por causa disso, rapaziada. Só que a vida é assim, mano, a gente corre atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, e um dia a gente alcança, pra calar a boca de todo mundo assim, ó, que um dia desacreditou. E assim, eu queria muito mais compartilhar com vocês essa grande conquista do que muitos conhecidos amigos assim que eu tenho, porque eu vejo que hoje em dia, mano, a inveja, ela tá em todo canto, ela tá assim, tipo, tá onde você, às vezes, menos espera. E eu vejo que vocês que acompanham aqui o canal, vocês torcem muito pelas minhas conquistas, pra minha família. E, mano, eu queria muito mostrar isso pra vocês. E chegou o momento, rapaziada, chegou o momento de eu mostrar aqui qual que é a nova nave do canal. Nova nave, né, mano? Isso aqui é uma nave, meu amigo, é uma nave. Isso aqui, se colocar a asa, vai voar. Não tô falando do carro, não tô falando de carro, não é Porsche Panameira. O negócio é o seguinte, mano, a nossa mais nova conquista aqui do canal é nada mais, nada menos do que um jet ski, rapaziada. E, mano, ele tá aqui na minha frente, a coisa mais linda, e eu vou fazer o primeiro rolê com ele hoje, eu vou gravar pra vocês. Mas eu quero mostrar essa belezinha aqui, pra vocês verem que coisa linda, rapaziada. Ó, um, dois, três, eu vou virar a câmera aqui, mano, e vocês vão ver que belezinha. Olha aqui, rapaziada, olha aqui na garagem, mano. Ah, moleque, rapaziada, eu tô feliz, hein, mano? Tô feliz, mano, porque, vou falar pra vocês, eu quero ter um desse aqui faz tempo, mano, faz tempo. E hoje a gente conseguiu, moleque. Olha aí, ó que belezinha. Tá até combinando com a Porsche, que tem ali as pinças verde e cinza, né? A XJ, que tá aqui sem bateria, estamos carregando a bateria. Mano, olha que belezinha, velho. Olha que belezinha, mano. Esse aqui é um jet ski GTI 130. Mano, ele é muito grande, velho, ele é muito bruto. Ele, tipo assim, é maior do que o Uno, rapaziada. Ó o tamanho do Uno perto dele. Só que um grande detalhe, quem que vai puxar esse jet ski aqui hoje? Não vai ser a Porsche, não vai ser um caminhão, não vai ser uma caminhonete. Vai ser, meu amigo, olha aqui, ó, que belezinha. Olha ali no Uno. O Uno, rapaziada. O Uno vai puxar a nova nave aqui do canal. Mano, ó, deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu subir pra aqui, ó. Olha isso. Ai, ai, ai. Fala aí, Miguel. E aí? Bravo esse aqui ou não? Esse é o bravo. Esse aqui. Será que não vai conseguir trollar alguma interesseira com esse jet ski? Ah, com certeza, né, cara? Esse jet chama as interesseiras. Mano, ó, pra você ver aqui, ó, na observação aqui, já tem logo uma moeda de biquíni ali. O que significa que, tipo assim, que é mais feito pra mulher andado que pra homem isso aqui. Mano, ó, vou mostrar pra vocês, rapaziada. Olha o tamanzão dele, mano. Ai, caramba, mano. Tá até de plástico no banco. Véi, vocês não têm noção, rapaziada. O que eu falei, mano, é muito real, sabe? Eu já peguei jet ski, lancha, fui gravando, fui fazendo arroba ali, né, e tal. E, mano, eu lembro quantas vezes, tipo, já fui tratado, tipo assim, com menosprezo, com indiferença, só porque, tipo, eu não tinha. E, mano, pra esse pessoal aí, pra inveja, é tchau, né, rapaziada? Ó, aí, ó. Tamo aqui, ó, na bordo de um zero. Enorme, enorme. Olha o tamanho disso, meu. Olha o tamanho disso. É maior do que o Uno, rapaziada. Olha o tamanzinho do Uno. Você é louco, mano. Ó, vou pegar aqui a chave. Vou dar uma partidinha pra vocês verem. Tá? Tá aqui dentro, ó. Aqui tá um compartimento. Eu vou mostrar pra vocês em melhores detalhes em um outro vídeo, porque, mano, ó o tamanho desse jet ski. Não tem como eu mostrar tudo num vídeo só. Vou colocar a chave aqui, ó. A chave é aqui, ó. Pimba. Ó, o botãozinho da partida. Já ligou ali o painel. Olha lá, tá de tanque cheio. Vou dar uma partidinha só pra vocês sentirem, mano. Olha aí, ó. Você é louco, ó. O negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos fazer uma coisa. O Nera, tá pronto, será? Tá pronto. Hã? Será que não vai aguentar? Aguenta, moço. Mano, será, velho? Até agora daí não testou, mano. Quero ver pra tirar da água, né? Vamos ver como é que vai... Miguel, pega o Nera ali, ó. Mano, vai engatar aqui atrás do mundo, né? E a gente vai fazer o primeiro rolê com o meu novo jet ski, mano. Esse aqui é do canal, rapaziada. Esse aqui não vai ser devolvido pra ninguém. Esse vídeo aqui não é uma gravação só pro vídeo de hoje. Esse aqui é nosso, mano. Esse aqui é nosso. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, nossa senhora, que gostoso. Já vai tirar o plástico? Nossa senhora, rapaziada. Gostoso tirar o plástico, hein, mano. Eu vou terminar de rasgar em outro vídeo. Meu Deus do céu. Ai, dá medo, hein? Ai, é perigoso. Será que vai dar certo, Miguel? Ah, para. Moleque, ó. O Nera tem escada em cima, rapaziada. Ele vai aguentar puxar numa boa. Tenho certeza que o Nera não vai deixar desejar. Olha lá. Tá vendo ele? Taca plepau nesse tio Ninho, Marcos. Oi, pra me descer daqui agora. Pra descer daqui, ó. Pra me descer pra descer do outro lado. Ai, ai, ai. Vai engatar ali o negócio. Ó. Carretinha que bala, né. Vai ter que emplacar, né. Abre a carretinha. Eu tinha uma outra carretinha de moto. Acabei vendendo. Mas olha aí. A nossa nova nave. Meu amigo do céu. Que coisa linda, mano. Olha essa cor. Combinou muito com as rodas da Porsche, tá ligado? Ó. Ela tem a pinça ali verde, né. Então, tipo, ornou demais com a Porsche. Ornou demais aqui com o canal, mano. Cê é louco. Ô, Miguel. Ela tem a mesma cor da XJ, né, também, né. É a mesma cor da XJ. Olha lá, as rodas da XJ. É. Os kitsão da XJ verde fluorescente. Combinou muito ali, ó. Com o Jetsky. E detalhe, eu preciso arrumar um nome pra ele, rapazes. E eu não sei qual que é o nome que eu vou dar pra ele ainda. Cês vão me ajudar. Cês vão me ajudar. Porque eu sei que essa conquista aqui, a felicidade vem tanto de mim quanto de vocês. Com isso aqui. E eu vou levar vocês pra dar uma volta junto comigo agora. Vamos ver como que ele vai se sair aqui andando na água. Tenho certeza que não vai decepcionar. Ó. O Nera tá no jeito. Vamos levar ele ali, ó. Vou lá. Vai, aí. Vou montar isso aqui, ó. Vou colocar pra baixo. Segura a ponta aqui, né. Vai com o tempo pra gente. Coloca isso. Ai! Ai, tá pesando. Ah, moleque. Bora. Tá levinho aqui, ó. Tá levinho aí. Ai, mano. Olha o tamanho disso, rapaziada. Ixi, é maior que um, né. Cê é louco, mano. Um não vai aguentar subir isso aí, rapaziada. Sei não, hein. E aí, Miguel. Nossa, mano, ele é maior que o Uno mesmo. Olha aí, rapaziada. Tá pego, mano. Oi. O que o senhor deseja que eu faço aqui? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou atacar esse jet naquela vaga e colocar o Uno ali pra pegar embalo. Pra subir. Ô, louco, tudo isso? Aham. Ah, acho que vai, mano. Será? Acho que vai. O Nera tem escada, né, tio? Ó, o Nera tem uma escadinha ali. Tá ligado? Uma escadinha do Uno aqui, ó. Não vai deixar desejar. Já deu uma canelada ali no negócio. Faz o quê? Levantar a traseira do Uno. Do Uno? É. Pra já, amigo. Pera aí. Eu vou pelo celular aqui. Ó, vou conectando aqui. É. Ó, se quiser baixar. Eita. Brinca, Cuneira. Ô, foi mal? Eu me empolguei. Eu me empolguei aqui. Aê, subiu de volta. Vai? Vai. Nossa, tá pesado? Um pouquinho. Tá pica, mano. O tamanho também, né, mano? Você é louco, tio? Bota aqui uma copininha aqui. Eu puxei. Já era. Ah, moleque! Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Miguel. Oi. Vamos lá fazer o primeiro rolê dele? Bora. Primeiro rolê hoje do Jet 021. Ó, a gente é novinha. Jet novinho. Mano, tá zero, velho. Zero. Sério, ele é zero km, zero horas, sei lá como que se diz. Eu sei que, mano, eu tô muito feliz. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa conquista. O negócio tem até retrovisor. Nem a minha moto tem mais retrovisor, rapaziada. E Jet que tem? Eu não tinha visto o retrovisor dele, você acredita? Então, tem o retrovisor ali, mano. Você é louco, o kit tá montado, hein? Ó, o Nera. Já vou jogar um sal grosso nele, né? Óbvio, né? Pra espantar. Todo mal olhado. E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá fazer o primeiro rolê. Deixa aí nos comentários qual nome vocês acham. Que seria legal pro nosso Jet Ski. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho no comentário de vocês. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.